Ei, bebê gigante. Ei, você tá fazendo? Ei, bebê gigante, o que você tá fazendo? Tem uma cobra na minha bota. Tem uma cobra na minha bota. Sou o xerife Wood. Cadê o Wood? O que o Wood tá fazendo? Tem uma cobra na minha bota. Sou o xerife Wood. Olha o Pug. É o Pug. Ei, alto lá. Sou o Buzz Lightyear, guardião da galáxia. Ei, bebê gigante, solte o Wood agora. Ei, Wood, vamos salvar a galáxia do seu incrível Zur. Ah, ei. How are you? Good. I'm fine. I'm Buzz Lightyear. I'm from the United States. Let's go. Boa. Ei, bebê gigante. Tem uma cobra na minha bota? Cadê o Wood, Miguel? O Wood. Aqui. O que o Wood tá fazendo? Ei, solta o Wood, meu. A mãe fez uma placada com a polenta. Olha lá, a mamãe chegando com a polenta pra você. Polenta. Polenta, linda. Você gosta de polenta, lindo? Você quer sentar no sofá?